Música Nesta quinta-feira o Fórum de Cariacica recebeu uma cantata de Natal. Na escadaria, 45 crianças e adolescentes em situação de acolhimento no município deram o tom da tarde. Familiares, padrinhos afetivos, professores, servidores e membros da comunidade participaram do evento. Para a juíza da primeira vara da infância e da juventude, Fabrícia Novarete, a iniciativa pretende promover a integração e o fortalecimento dos vínculos afetivos. A gente está aproveitando o período de Natal, que é o período de confraternização em família, para destacar a necessidade dessas crianças de estarem em família. Então aqui a gente chamou padrinhos, membros da comunidade, professores, para que essas crianças mostrem sua potencialidade e que mostrem quanto que elas também podem dar trocas, trocas afetivas para aqueles que estão dispostos a padrinhar ou adotá-las. Acompanhados por músicos voluntários, os pequenos cantores apresentaram quatro canções que falam do espírito de Natal. Uma das canções apresentadas foi Abraço Apertado, composta pela psicóloga Solinéia Brown, servidora da primeira vara da infância e da juventude de Cariacica. A música Abraço Apertado foi feita pensando o que as crianças realmente trazem para a gente, a vontade de ser família, a vontade de dar família, a vontade de ter afeto e de crescer num ambiente que possibilite realmente o carinho. A cantata de Natal vai se apresentar também na próxima sexta-feira, dia 12, a partir das duas da tarde no Palácio da Justiça. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto